Fala aí galera, canal do Personal Maurício começa mais um vídeo e nesse vídeo eu vou esclarecer todas as dúvidas que vocês tiveram no vídeo do Thermo Flame, um termogênico da empresa Black School. Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Galera, não se esqueça de me seguir no Instagram, tá aqui na descrição, tá? Tem muito conteúdo exclusivo, respondo suas perguntas, tanto lá nas fotos quanto no direct, então tem muita coisa legal, me sigam lá pra não perder nada, beleza? E pra quem quiser planilhas de treino com acesso imediato em qualquer lugar do Brasil, galera, eu vou deixar aqui na descrição também, treinos pra homens, pra mulheres, pra quem tá começando, pra quem já treina há muito tempo, pra você treinar na academia ou na sua casa, beleza? Então confiram aí antes aí do vídeo. Bora pro vídeo então galera, Thermo Flame da Black School, um termogênico, eu já fiz um vídeo falando sobre, nesse vídeo vocês me deixaram várias dúvidas, vou deixar o vídeo aqui, o original pra vocês. Uma das perguntas que eu mais recebi é se pode tomar o Thermo Flame em jejum. Você pode tomar, não tem problema nenhum, mas o que que acontece? Pelo fato de você ter ficado muito tempo sem comer, talvez algumas pessoas podem sentir um desconforto estomacal no seu corpo, tá? Porque você ficou muito tempo sem comer, e como tem uma quantidade boa de cafeína, 360mg, pode recarretar em algum desconforto estomacal, tá? Pelo fato de você não ter comido nada. Então tem isso daí. Se você sentir, é melhor você sempre comer alguma coisa antes, mas como eu falei, você pode utilizar. Outra pergunta que eu recebi bastante é se pode utilizar o Thermo Flame com a creatina. Você pode utilizar. Só que tem alguns estudos recentes mostrando que a cafeína junto com a creatina acaba cortando o efeito um do outro. Então o que eu recomendo pra você? Utilize o Thermo Flame uns 30 minutinhos antes do treino, e se você quer utilizar a creatina antes do treino, utiliza ali na hora que você for treinar. Então esses 30 minutinhos que você utilizar, já vai ajudar você a absorver os dois 100%. Ou deixa pra utilizar a creatina depois do treino, ou de manhã, o importante é você utilizar sempre no mesmo horário. A creatina vai fazer efeito em qualquer horário. Só pode ser usado o Thermo Flame para musculação? Não, galera. Você pode utilizar o termogênico aí pra qualquer tipo de esporte. Pra natação, pra corrida, pra pessoa que joga futebol, não tem problema nenhum. Você pode utilizar pra ajudar a acelerar o seu metabolismo. Lembrando que o Thermo Flame, ele é um termogênico, só que ele só tem cafeína. Então ele só tem um estimulante pra ajudar você a ficar com mais foco, mais concentração, pra ajudar a acelerar o seu metabolismo aí. Mas é só a cafeína, tá? E a última pergunta é como tomar. Lembrando mais uma vez, todo vídeo, A Verdade Sobre, lá no finalzinho do vídeo eu ensino como tomar, tá? Mas às vezes as pessoas acabam saindo antes e perdem essa parte, tá? Então sempre que você assistiu A Verdade Sobre, lá no final eu vou falar como tomar o suplemento, tá? Mas vamos lá. Respondendo essa pergunta, você utiliza dois tabletes antes do treino. 30 minutinhos antes do treino, que vai ter essa dosagem de 360 miligramas de cafeína, tá? Lembrando mais uma vez, é um suplemento somente com cafeína. Mas ele tá saindo numa faixa de 30 reais, então não tá muito caro, vale a pena. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilhar com seus amigos. Se você quiser ter planilhas de treinos ou uma consultoria específica pra você, dá uma olhada aí na descrição, beleza? Primeiro link da descrição, a consultoria online. E o segundo link da descrição, as planilhas de treino, beleza? Me sigam no Instagram também, tem muito conteúdo bacana e exclusivo pra vocês. Então é isso aí, valeu. Até a próxima. Fui!